A Super Auto Ford não está para brincadeira, são os últimos dias de IPI reduzido. É a sua chance de garantir seu Ford Zero com esses preços. Novo Ford Edge a partir de R$ 144.900, Ford K a partir de R$ 24.300, Focus 1.6 Flex R$ 40.900. Tudo em até 80 vezes ou com taxa zero em 24 vezes. Últimos dias de IPI reduzido, não perca! Super Auto Ford, sempre o melhor pra você em Lages Fone 2102-2000.